Se a pessoa fosse em um restaurante pedir uma fechada e o caixão esquecer no meio do caminho pedido e trazer uma laçanha, é bizarro, mas falha sobre isso, aí a pessoa não montar um fecho masculino e esse restaurante fica na cidade de Tóquio, no Japão, o restaurante chama o restaurante dos pedidos perdidos, é assim, o restaurante contrata socações que sofrem de tremência e mal de Alzheimer, aí o caixão anota os seus pedidos e quando o restaurante normal, aí eles esquecem no meio do caminho os pedidos, aí eles trazem qualquer coisa. Mas porque o restaurante contrata eles é para sacanear a gente, não é? Para mostrar para o restaurante contratar os caixões, para mostrar para o pessoal o que é Alzheimer, o que é demência. a causa dessas doenças, porque as pessoas que têm essas doenças precisam de muita atenção, pois o restaurante teve essa ideia. Mas vamos combinar que se a gente pedir uma comida que a gente gosta muito e eles dá para a gente uma comida que a gente detesta, a gente vai ficar muito bravo. mas quer um conselho? Se a gente receber uma coisa que a gente não gosta, faça um sorriso para que faça sair atrás e depois pede outra coisa. Quer ver um exemplo? Se você pedir uma coisa, por exemplo, eu gosto de feijoada, mas não gosto de bacalhau, eu peço feijoada, aí eles me trazem bacalhau, aí na próxima vez eu vou pedir bacalhau, porque já sei que eles curfam de feijoada com bacalhau, então se eu pedi para o canal, eles vão pensar que eu pedi peço feijoada, aí eles vão me trazem feijoada. Fila estratégica? É claro que isso, isso não vai acontecer sempre, mas é uma dica. Tô rando, é uma dica. Se isso acontecer comigo, eu vou fazer exatamente isso que eu estou te falando. mas é muito bizarro esse restaurante, por isso que eu trouxe aqui no quadro muito bizarro, porque é muito bizarro. O restaurante, o que acontece no restaurante, não estou falando bizarro. A causa que levou o restaurante a ter esse computamento. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve, ativa o sino e comentar aqui embaixo o que o seu restaurante fez certo com tratar essas pessoas com essas doenças. Se você gostou desse vídeo, se inscreve e ativa o sino e até o próximo vídeo. E falou!